Escolher o que assistir entre os muitos títulos à disposição nas plataformas de streaming é um dilema para muitas pessoas, não é mesmo? E pensando nisso, a Netflix lançou um recurso que vai animar os indecisos de plantão. Vejam só. A Netflix lançou uma ferramenta que vai ajudar a decisão dos usuários na hora de escolher o que assistir na TV. O objetivo é não perder muito tempo apenas olhando o catálogo da plataforma. A ferramenta, chamada Título Aleatório, também conhecida como Botão Shuffle, vai selecionar e sugerir rapidamente novos títulos com base no que o usuário já assistiu. A seleção também é composta por produções já assistidas ou até mesmo um título que você não terminou de ver e talvez queira retomar. O botão pode ser encontrado de várias formas dentro da plataforma. Abaixo do nome do perfil, na décima fileira da página inicial e também no menu de navegação, que fica na parte esquerda da tela. Inicialmente, o recurso está sendo lançado para os usuários de aparelhos de TV, mas o suporte para dispositivos móveis deve chegar em breve. Uma brasileira ganhou um concurso da Amazon ao criar um skill da Alexa contra a violência doméstica. O projeto de Daniele Vantini foi escolhido entre as ideias de mais de 300 empreendedores e universitários. Confiram. A brasileira Daniele Vantini, cofundadora da Powerful Damas, foi a vencedora do evento global Amazon Alexa Skills Challenge 2021. O evento reúne ideias baseadas em inteligência artificial para assistente de voz da Amazon. A brasileira foi responsável por criar a aplicação Glow Up Damas, que utiliza a inteligência artificial da Alexa para resgatar mulheres vítimas de violência doméstica. A ferramenta, ainda sem data de lançamento, é configurada para ser ativada com comandos e respostas codificadas. Quando há um caso de ameaça, a aplicação liga, de forma silenciosa, para um táxi autônomo gratuito, proporcionando fuga rápida para as vítimas. E a Samsung anunciou, nesta quarta-feira, quatro novos modelos de notebooks. Os computadores usam a inteligência artificial para definir as melhores condições de funcionamento. Vejam só. A Samsung anunciou, nesta quarta-feira, quatro novos modelos de notebooks na linha Galaxy Book. Os novos modelos são mais finos e leves, para dar mais portabilidade. O modelo de entrada é o Galaxy Book, disponível em várias configurações, acompanhados por 4 a 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento em uma unidade SSD. Todos os modelos têm tela de 15,6 polegadas, com resolução Full HD e pesam 1,59 kg. Já o Galaxy Book Pro é super leve, com apenas 870 gramas e 11,2 mm de espessura, no modelo com tela AMOLED Full HD de 13,3 polegadas. Os modelos são baseados em processadores Intel de 11ª geração, i3, i5 ou i7. Eles usam um algoritmo de inteligência artificial que ajusta itens como consumo de energia, velocidade da ventoinha e desempenho do processador, dependendo do uso. As máquinas podem detectar objetos debaixo dos laptops e até mesmo analisar o nível de ruído ao redor, para determinar as configurações ideais para o ambiente. A memória RAM vai de 8 a 32 GB e o armazenamento pode chegar a 1 TB em um SSD. Uma variante do Galaxy Book Pro é o Galaxy Book Pro 360, que tem uma tela Super AMOLED Full HD de 13,3 polegadas ou 15,6 polegadas, reversível, o que permite que ele seja usado como um tablet. Para isso, vem acompanhado da caneta S-Pen. Por fim, temos a família Galaxy Book Odyssey, baseada nos processadores Intel Core i5 ou i7 de 11ª geração, 8 a 32 GB de RAM e até 1 GB de armazenamento em unidade SSD. A tela TFT LCD tem 15,6 polegadas com resolução Full HD e a conectividade inclui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet. Os preços dos novos notebooks ainda não foram divulgados e a Samsung ainda não decidiu quais modelos vão ser vendidos aqui no Brasil. Veja as configurações completas desses lançamentos no nosso portal olhardigital.com.br